A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe! Não! Vou mudar! Serei o filho que você deseja! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Deixe que vão nos pegar e desfazer as nossas crueldades. Tchau. 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 Eu vou viver nas chamas e elas não vão me consumir. Eu confiei em você. Tchau. 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 Estéreos. Prontos. Confiei em vocês. Tchau. Tchau. Conflito. A emoção mais sombria de Efestor foi mais uma vez guardada na caixa de Pandora. Conflito? E daí se a mulher não o ama e ele passou vários anos no exílio? Não é tão ruim. Eu sou casado com a Hera. Pegue meu passado. Liberte-me. Pegue meu passado. Pegue meu passado. Deixe-me voltar pra casa. Faço qualquer coisa. Juro. Deixe-me voltar pra casa. Deixe-me voltar pra casa. Deixe-me voltar pra casa. Deixe-me voltar pra casa. Eu sempre serei o deus desfigurado. Deixe-me voltar pra casa. Deixe-me voltar pra casa. Deixe-me voltar pra casa. Eu sabia que ela nunca tocaria nele. Deixe-me voltar pra casa. Deixe-me voltar pra casa. Deixe-me voltar pra casa. Por favor, Afrodite, fale comigo. Epa, epa, epa! Não dá pra resolver na conversa? Epa, epa, epa! Epa, epa, epa! Que frio repentino. Eu me sinto quase triste. A vingança borbulhava, assim como a ira que a acompanhava. Veja para cada defeito que você coloca nele. Efesto deixa a ira queimar e a canaliza em uma força para o bem. Suas várias criações. A vida nunca seria fácil para esse garoto. Eu só queria que ele fosse forte. Eu nunca pensei em um plano. Achuquei. Maldade, conflito, desespero e vingança se uniram e se tornaram a essência completa e trancafiada de Efesto.